Fala galera, fala aí do Fluminense pela Sul-Americana, o jogo contra o Nacional, um jogo que numa situação normal eu colocaria o Fluminense como favorito, porque o Nacional não vem com grandes campanhas em competições internacionais, nas competições continentais, mas essa vitória do Nacional sobre o San Lorenzo algo que colocou aí uma dúvida muito grande na minha cabeça, porque o San Lorenzo pra mim era o favorito até então nessa competição, era uma equipe aí que tinha um título de libertadores há bem pouco tempo e essa eliminação do San Lorenzo, depois de ganhar na Argentina por 3x1, só explicando que eu estou com um computador aqui na minha frente. E depois o Nacional conseguiu reverter o jogo num 2x0 no Uruguai, isso colocou aí um ponto de interrogação muito grande, então isso mostra que esse Nacional que vai enfrentar o Fluminense, ele vai trazer muitas dificuldades, o primeiro jogo vai ser aqui no Rio e o segundo vai ser no Uruguai, assim como foi o jogo do Nacional contra o San Lorenzo, né? O primeiro jogo foi fora pro Nacional e o Nacional perdeu por 3x1 e o segundo foi em casa e o Nacional ganhou por 2x0. E assim, é muito complicado, galera, trazer um favoritismo pro Fluminense por conta disso, né? Porque pra mim eu vejo o San Lorenzo como uma equipe mais forte do que o Fluminense, talvez, talvez nem tanto tecnicamente, mas na questão ali de saber jogar essas competições continentais, né? Que tem todo um clima diferente, tem a questão da arbitragem também, enfim. E não é fácil eliminar uma equipe argentina, né? E o Nacional conseguiu fazer isso, né? E o Nacional também tem a sua tradição, sabe jogar essas competições, porque tá todo ano jogando essas competições, né? Libertadores e tudo mais, né? No Campeonato Uruguaio, por exemplo, que não é um grande parâmetro, mas eles estão ali no papel deles, estão em segundo lugar atrás do Penharol, né? Que são as duas principais equipes do Uruguai, né? Então eles estão fazendo o papel deles ali no Campeonato Nacional deles. Então, galera, assim, sinceramente o Fluminense vai ter que fazer esse resultado em casa, né? O primeiro jogo vai ser em casa, eles vão ter que ganhar esse jogo aí pra uma diferença boa. Pra mim, menos de 3x0 nesse jogo vai complicar. Como eu disse aqui, o Nacional perdeu por 3x1 na Argentina e reverteu no Uruguai com 2x0. E como eu disse aqui, eu considero o São Lourenço uma equipe mais complicada do que o Fluminense. Então o Fluminense vai ter que fazer uma diferença aí de uns 3 gostos pra... Assim, pelo menos pra mim, né? Pra eu considerar o Fluminense com uma mão na vaga aí pra semifinal. Uma diferença de 3x0. Porque uma diferença de 2x0 já vou colocar aí como uma situação bem complicada. Principalmente tomando um gol como foi no jogo da Argentina, né? Do Nacional contra o São Lourenço na Argentina, né? Que eles conseguiram fazer esse um golzinho e esse golzinho deles lá foi o que deu a classificação no Uruguai. Que eles acabaram fazendo 2x0 e aí teve esse gol fora e deu a classificação pro Nacional. Então o Fluminense tem aí que fazer uma diferença boa. E principalmente, né? Aliás, um 2x0, né? Leva pros pênaltis. Mas ainda assim é complicado, né? Porque eu não vejo o Júlio César como um grande pegador de pênaltis. E os goleiros uruguaios, apesar de não... De não... Virem num nível muito alto, né? As convocações do Uruguai, ele tem o Muslera, que já vem há muito tempo no gol do Uruguai. E o Martins Silva, né? São bons goleiros, mas não são extra séries, né? Então eu vejo ali muito igual nos pênaltis. E aí eu acho muito complicado. Principalmente jogando decisão por pênalti fora. Fora do Brasil, né? Porque o segundo jogo vai ser no Uruguai. Então, como eu disse aqui, eu acho que o caminho mais fácil pro Fluminense é conseguir... É difícil, obviamente, né? Fazer três gols de diferença. Mas eu acho que é o melhor caminho pro Fluminense. Porque um 2x0 é muito complicado. Por mais que não dê a vaga direta, mas vai levar pros pênaltis. E eles são capazes de fazer esse resultado lá. Aliás, o Nacional é uma equipe muito difícil de jogar lá no Uruguai. Eu lembro que no ano passado eles jogaram contra o Botafogo. Eles deram um calor muito grande no Botafogo. Perderam o jogo, mas ficaram em pelo menos uns 70% do tempo do jogo em cima do Botafogo. E eu não vejo a defesa do Fluminense com essa condição de segurar lá, sem tomar pelo menos um gol. Então, pra mim, fora de casa, esse segundo jogo, o Fluminense perde pro Nacional. Se vai ser de um, de dois ou de três, aí só vendo o que vai acontecer nesse primeiro jogo. Que pra mim o Fluminense vence. Eu acho que o Fluminense vence do Nacional aqui no Rio. Mas como eu disse, a minha preocupação não é a vitória. Pra mim o Fluminense vence. A minha preocupação é a capacidade que o Fluminense vai ter de fazer gols no Nacional. Porque como eu disse aqui, vai ter que ser uma diferença boa aí. Pra mim, um a zero não garante nada. Dois a zero coloca num risco considerável. Porque eles já conseguiram reverter uma vantagem de dois a zero. Contra uma equipe mais forte, na minha opinião. Que é o San Lorenzo. Mas então, galera, eu vou acabar tendo que fazer um segundo vídeo sobre esse jogo. Porque realmente eu tô muito em dúvida no que vai acontecer. Porque, como eu disse aqui, o Nacional botou um ponto de interrogação muito grande. Acho que não só na minha cabeça, como na cabeça de muita gente. Quando ele venceu o San Lorenzo. Porque ninguém esperava. Foi uma situação muito fora de contexto. Ninguém imaginava que o Nacional ia conseguir reverter. Contra uma equipe que, além da qualidade ser superior à do Nacional, também. Pra mim, o San Lorenzo, tecnicamente, é melhor. Tinha uma vantagem. Uma equipe que já tem uma tradição. Talvez os jogadores do San Lorenzo não sejam os mesmos que ganharam a Copa Libertadores. Alguns anos atrás, mas ainda assim, tem a coisa da tradição, né? Uma equipe também que joga com uma certa frequência. A Libertadores. Não só a Libertadores, mas como a própria Ocila Americana. Então, me botou aí um ponto de interrogação muito grande. Mas o que eu posso falar é que, pra mim, o Fluminense, nesse primeiro jogo no Rio, ganha. E o segundo jogo, lá no Uruguai, pra mim, vai perder. Agora, como eu disse aqui, o que vai fazer a diferença é a diferença de gols. Como eu disse aqui. Aliás, se o Fluminense vencer por uns três gols de diferença, eu nem faço o segundo vídeo. Já fica esclarecido aqui pra vocês. Mas uma diferença de dois, aí vai depender se essa diferença for com dois a zero, ou com três a um, ou com quatro a dois, né? Porque aí tem aquela coisa do gol fora, né? Que dificulta muito, né? Pro time que levou gol em casa, né? No caso. Então, galera, é isso. Valeu, um abraço. Bom, o que eu poderia falar sobre esse jogo, eu já falei. Como eu disse, eu tô em dúvida sobre o que pode acontecer. Mas o que eu sei é que, pra mim, o Fluminense ganha em casa. O Nacional ganha fora, né? Ganha lá no Uruguai. Mas o que vai depender aí da diferença de gols. Porque, como eu disse aqui, um 2 a 0 vai ser muito arriscado levar pros pênaltis. E, pra mim, um 3 a 0, como eu disse, classifica. Eu não vejo o Fluminense tomando três gols do Nacional lá. E um 1 a 0 aí, meu amigo. Se o Fluminense ganhar só por um a 0, por um gol de diferença, eu também não vou fazer segundo vídeo. Porque aí, assim como um 3 a 0, um 3 gols de diferença garante o Fluminense, na minha opinião. Uma diferença de um gol, pra mim, não vai garantir o Fluminense, galera. Tá? Então, vamos ver aí o que vai acontecer nesse primeiro jogo. Como eu disse aqui, se tiver uma diferença de dois gols, eu vou fazer um vídeo pra ver o que dá pra tirar ali. O que dá pra extrair desse primeiro jogo no Rio. Mas, deixo bem claro aqui. 3 a 3 gols de diferença pro Fluminense, eu não preciso nem fazer um vídeo que, pra mim, o Fluminense passa. E uma diferença só de um gol pro Fluminense, aí, pra mim, vai dar Nacional. E eu também não vou fazer segundo vídeo, não, galera. Vou fazer vídeo aí só, com uma diferença de dois gols, que aí vai colocar a coisa mais nivelada, né? Apesar que é uma diferença razoável, mas, como eu disse, o Fluminense é mais forte, ganhou por dois de diferença. E, mesmo assim, o Nacional buscou resultado e conseguiu classificação. E, bom, galera, é isso. Valeu, um abraço.